Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Mano, temos uma Montana RS aqui na Chevrolet Vale Sul e olha que top! Será realmente que é RS? Não galera, é uma Montana LTZ, porém aqui na Vale Sul, Chevrolet, concessionária aqui de São José dos Pinhais no Paraná, eles tem um pacote que a gente não tem no Rio, pelo menos eu não fiquei sabendo, pode ser que tenha, enfim, colocado agora, mas a gente tem um pacote aqui, não lembro o nome do pacote, não sei se é Dark, Black, não lembro, mas o que consiste esse pacote? Eles pintam a roda de Black Piano, fica muito legal, inclusive essa roda original dela, deixa eu ver se tem um LTZ aqui, tem um LTZ, é a mesma roda, é original, só que eles pintam em Black Piano, e tem também a parte da gravatinha, né? Ó, só não é feito o volante, mas tem a gravatinha também, ó, é em preto, em preto, ó, é muito top! Deve ter mais algum outro detalhe que eu não lembro o que é, mas eu acho que pra incluir esse pacote, acho que ficaria legal se vocês fizessem o seguinte, metade do carro pintava e outra metade não, pra pessoa ter uma diferença, ver uma diferença aí, talvez você pode comparar com a do lado que tem aqui, né? Mas eu achei interessante esse pacote que eles colocam aqui, que a gente não tem lá no Rio quando a gente filma. Bom, aqui poderia vir também no pacote esse cromado escurecido, pra ficar muito parecido com a Premiere, tá vendo? Então poderia vir também esse pacote, pode ser que depois eles assistindo o vídeo, eles tenham essa ideia aí. Aqui também poderia ser fumê, ó, a gente poderia também colocar um fumê, ou então já utilizar o novo retrovisor aí, igual a gente vê nas versões R e RS, na verdade, ali no retrovisor, o pisca de seta, né? Bom, então essa aqui é uma Montana LTZ, com esse pacote Black, eu achei bem legal essa pintura de roda, ficou muito top, muito da hora. Aqui na frente tem padrão, toda cromada, mas muda que a gravatinha borboleta aqui, inclusive isso aqui é envelopado, tá galera? Isso aqui é envelopado. Eu vou mostrar pra vocês a diferença quando ela não é envelopado, deixa eu ver aqui se tem. Deixa eu ver, aqui eles enveloparam também. Vocês podem ver que ela é lisa, ela é uma textura lisa. Ó, quando você envelopamento em preto fosco, ela é lisa. Quando ela vem de fábrica, vou mostrar pra vocês aqui, ó, quando ela vem de fábrica. Quando ela vem de fábrica, igual o da RS, por exemplo, ó, ela é crespa. Tá vendo que vocês conseguem ver vários quadradinhos aqui, ó? Ó, tem vários pontinhos quadradinhos aqui, então ela é... Ó a luz, ó a luz como ela dá um desenho na gravatinha, tá vendo? Então quando ela vem, ela é crespa, são vários pontinhos que torna, é... Que é da gravatinha mesmo. Quando ela não é assim, quando ela é envelopada, ela... Deixa eu ver se até eu desenho da luz aqui se muda alguma coisa, ó. Tá vendo? A luz fica fosca do telefone. Ela é fosca. Então você consegue ver essa diferença. Bom, aqui a gente tem eficiência B, cidade 7.7, estrada 9.3 no etanol, cidade 11.1 na gasolina, estrada 13.3, tá? Olha que top. A gente já viu aqui Montana LTZ no canal. Mas eu quero ver se tem alguma coisa diferente aqui. Ó, a gente poderia envelopar, por exemplo, a parte ali do volante também, que ficaria muito da hora. Entendeu? E o acabamento dela. Muito top, né? A preta pra mim é uma das minhas favoritas. Eu gosto muito da cinza também, a cinza é bem legal. Ó, sensores de semento traseiro. Temos uma outra aqui também, que eles mudaram somente a gravatinha. Ó, você vê que essa LTZ, isso eu acho legal aqui, ó. Eles colocam isso aqui, ó. Película de proteção de pintura, como opcional. Então você consegue ver, ó. Tá vendo o PPF aqui, ó, quadrado? Você consegue ver... Ó a pontinha do PPF aqui. Você consegue ver o PPF e eles te dão isso como opcional. Não sei se é o carro todo, tá, galera? Pode ser que sim, não sei te dizer. Mas, enfim. Aqui eles só fizeram a gravatinha frontal, ó. Eu não tô achando nada mais... É... Diferente. Ah, tem sufilme também aqui. Cadê? É, botaram sufilme no carro. Como opcional pra mostrar. E, ó. Mas fora isso, é basicamente o mesmo carro. O mesmo carro. Olha isso. Top, né? Aqui já é a lona. Ó, caçamba. Parte da lona. Aqui, LTZ e tal. Acho que aqui não mudaram mais nada. Não, aqui... Permanece a mesma coisa, ó. Essa abertura aqui que é massa. Ah, tá fechada. Tô sem a chave. Vai não é Black Piano lá na outra? Eu não lembro agora. Aqui é Black Piano, ó. Com cinza. Agora eu não sei se lá na outra é. Deixa eu ver se todas elas são. Isso aqui é uma Premiere. A Premiere provavelmente... Ó, a Premiere já é uma Black Piano também. Deixa eu ver se essa aqui eu consigo abrir a tampa. Ah, essa eu já consigo, ó. A abertura da tampa. Agora eles não têm aqui nenhuma com... Com aquela capota elétrica, né? Pode ser que a de test drive venha. Também é Black Piano o painel ali. E é isso aí. Essas são as montanas que a gente tem aqui. Acabou que a gente vai fazer mais carros aqui também, ó. As três montanas aqui, ó. Que a gente tem. Que é muito, muito, muito da hora. E aí, galera. Vendo o vídeo assim, vocês acharam outra coisa? Com essa pintura que eles fizeram? Aqui poderia ser escurecido ou Black Piano também. Cara, eu acho que até você consegue fazer. Tudo é questão de conversa. Entendeu? Aqui também poderia ser Black Piano ou então Preto Fosco. Acho que ficaria legal também. Dá pra fazer bastante coisa no carro. Se não me engano, eu tenho um amigo. Amigo não. Amigo, quando a gente fala amigo, é questão de... De... Mesma profissão de trabalho. Que é o BF... BF, acho que é BF o carro dele. Mano, ele comprou uma montana Premier. Nossa, tá calor, velho, agora. Andando pra lá e pra cá já tá suando já as costas aqui. É o BF, alguma coisa. Ele comprou uma montana dessa. Premier. E, cara, ele fez uma parada muito legal. Ele aumentou as rodas. Ficou bem... Aumentou as rodas, não. Aumentou a altura do carro. Botou as rodas assim, mais off-road, sabe? Ficou bem legal o carro. Ele fez na cor preta. Botou... Botou ali... Um PPF escuro, né? Pra você... Escurecer um pouco. Aquela parte prata ali da seta. Ficou bem legal. Depois vocês procuram lá. Montana Premier BF. E vocês vão ver lá que... O projeto que ele fez nesse carro ficou... Sensacional. Ficou muito, muito, muito da hora. Ficou muito top. Deixa eu abrir aqui. Vamos abrir a motorização aqui de qualquer um? Vamos ver essa aqui, Premier? É? Só pra gente... Não perder o costume. A Premier é demais, né? Poderia ter uma Premier também manual. Vamos ver como vai vir a RS. A RS eu sei que ela vai mudar algumas coisas. Não sei se vai mudar a roda. Mas ela vai vir idêntica a essa aqui por fora. Muito parecida com essa aqui por fora. Só que a grade ela vai ser colmeia, galera. A colmeia é igual a que a gente viu lá na Tracker. Lá, quando eu fui mostrar pra vocês no começo do vídeo aí. Na gravatinha. Ela vai vir colmeia. Aqui a gente tem motorização 1.2. Turbo também. 133 cavalos, ó. Todos eles estão cansados de ver. Tem emanta acústica também, ó. Que legal. Agora, eu não lembro de ter mostrado a branca pra vocês. Eu não lembro. Eu não lembro lá do Rio ter mostrado a branca pra vocês. Né? Mas, enfim. Pô, passa batido com uma RS essa aqui, né? Aí a grade vai vir com essa aqui. A grade vem igualzinha. Essa da RS. Na verdade, todo modelo RS ela tem essa grade colmeia, tá? Então vai vir esse logo da RS com essa grade colmeia. A gravatinha também preta. Ela vai vir assim também. Inclusive, ó. Fica uma dica também. Quem quiser botar um PPFzinho aqui. Pra escurecer. Também acho que fica meio que da hora. Beleza? Bom, galera. Vou finalizar o vídeo aqui mostrando a Montana pra vocês. Né? Eu achei um pacote bem diferente. Bem legal. Tambor dela aqui também. Cinza, ó. Top. Bom. Quero agradecer a concessionária Chevrolet Vale Sul por disponibilizar essas unidades pra gente. Pra estar gravando aqui. Especialmente o Guilherme, que é do time de Marques. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Fiquem todos com Deus. Rapaz, o avião baixinho. É que o aeroporto tá aqui perto. Rapaz, é muito baixo. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E fui, galera. Tchau, tchau.